Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo no tema Páscoa. Trouxe para vocês o ovo de colher no sabor Oreo e espero muito que vocês gostem do vídeo. Esse sabor é um dos mais pedidos, acho que em qualquer lugar, ele é bem queridinho mesmo e vale a pena você ter no seu cardápio, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Não chega de enrolar, chega de falar aí, bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho um leite condensado e um creme de leite. Eu vou preparar um brigadeiro tradicional branco, super fácil de fazer. Então na minha panela eu vou acrescentar os dois ingredientes, misturar muito bem e ligar o meu fogo em fogo médio e baixo e ficar mexendo até chegar no ponto. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Então aqui eu já cheguei no meu ponto que eu passo a espátula no fundo da panela, vejo o fundo e o recheio se une rapidamente. Então daí eu desligo o meu fogo, mexo alguns minutinhos e reservo em um recipiente. Cubro com o plástico em contato e vou deixar esfriar completamente em temperatura ambiente para poder utilizar. Então aqui o meu recheio completamente frio, vou mostrar a textura dele para vocês. Lembrando que tem que preparar com antecedência. Eu gosto sempre de preparar um dia antes, porque esse recheio ele não pode estar quente, morno nem nada, tá? Então agora a gente vai preparar a nossa casca. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate fracionado branco, eu prefiro chocolate em gotas, tá? E a minha bolacha Oreo. A quantidade de bolacha vai ser opcional. No total nesse ovo eu não vou utilizar nenhum pacote inteiro, tá bom? Então derreti o meu chocolate no micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos e agora a gente vai colocar a bolacha. É importante esse chocolate ele não estar quente, tá? Dá uma esfriada ali mexendo com a colher, porque senão a bolacha ela vai murchar. Então você dá uma esfriada para daí sim colocar a bolacha. Eu piquei com a mão mesmo, então se você quiser pedaços maiores ou menores, fica a critério de vocês. E a quantidade também, se quiser uma quantidade maior de bolacha. Daí é só misturar e colocar na forminha. Aqui eu tenho uma forminha de 250 gramas, essa daqui é de 3 partes da BWB. E eu vou colocar até a marcação. Então tem uma marcação na forminha que você vai preencher com o seu chocolate até ela. Daí vem com o silicone com a outra parte da forminha para esse chocolate subir. Como tem a bolacha, é importante que você ajude o chocolate a chegar no final da forminha. Então você vai passando a mão assim, dessa forma. Quando o chocolate chegar todo na marcação, daí você leva na geladeira e deixa ela secar. Tempo de geladeira não existe, tá bom, pessoal? Fica de olho. Então é que a minha forminha já está pronta. Quando ela estiver opaca na geladeira, ela já está pronta. Coloquei o meu recheio em um saco de confeitar e vou começar fazendo a primeira camadinha aqui embaixo. Então faça uma camadinha do recheio, venho com a bolacha e vou picar ali com a mão também. Eu optei em não misturar a bolacha no recheio, mas se você quiser também pode. Daí agora venho novamente com o meu recheio e vou preencher o restante da minha casca. A quantidade de bolacha aqui também é opcional. Eu utilizei aproximadamente um pouquinho mais da metade do pacote para preparar a casca e o recheio, tá bom? Então estou alisando com uma espátula. Agora eu vou vir com o bico de confeitar o número 20 da Wilton. E vou fazer um trabalhinho ali na lateral e no centro desse ovo. Também é opcional, tá? Se quiser fazer qualquer outra coisa, fica a critério de vocês. Agora, para decorar e finalizar, eu vou utilizar a mini Oreo. Eu acho que dá um super charme nesse ovo, fica bem bonitinho, porque é uma bolachinha pequenininha, bem delicadinha. Então eu finalizo colocando a mini Oreo. É opcional, se quiser decorar de outra forma, também fica a critério de vocês. Como eu sempre falo, abusem sempre da criatividade. Então aqui está o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam aí na casa de vocês e voltem aqui para me contar. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.